Música Agora que na frente Segura na frente Tenta juntar os ombros Isso legal Ok, agora atrás daqui Sem baixar o tupombo, tá certo? É, isso aí, legal Beleza Agora gira aqui na frente Na frente Também na corrida Principalmente quando estiver cansado Não esquece de movimentar os braços Pra trás Isso Quem tiver dificuldade faz um lateral Faz um, depois o outro Isso aí, show de bola Agora, pronto, ó Gira, ó Vamos lá Vamos lá, tá ficando mais dinâmico, ó Vamos aquecendo Isso Muito bom, muito bom Agora aqui o quadril, ó, gente Ó, pro lado Vai lá Você vai largar no poço Vai lá É, tá ligado Pro lado Porque eu vim ter a minha notícia Aqui não Gira agora o quadril Mas a gente encontra o seu lado Se eu liguei pro Deus Não está ligando 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 Agora, cara Para o outro lado, para o outro lado.